A reportagem do canal Se Liga no Lima encontra-se aqui na Avenida Mochotó e essa residência que você está acompanhando aqui nas imagens do canal Se Liga no Lima ela foi tomada por chamas após um incêndio provocado por uma criança pelo menos essa foi a informação que chegou ao nosso conhecimento você está acompanhando que a casa ela ficou toda destruída um fato lamentável, graças a Deus que ninguém se feriu mas como você observa aí os móveis da casa, boa parte deles ficaram destruídos agora a família está precisando aí de roupas para criança uma quantia em dinheiro se for possível, também comida enfim, toda ajuda que puder chegar até essa família aqui será necessária você observa que as paredes, também a parte do forro veio a cair o quarto também aí tudo destruído fato lamentável, essa casa ela fica aqui na Avenida Mochotó, número 30 tá bom? Então se você por acaso está vendo essa imagem agora tocou o seu coração e pode ajudar de alguma forma nós em nome dessa família ficaremos grato fomos informados que tudo começou por uma criança que mora aqui nessa casa a gente não sabe como que ela conseguiu ou por onde esse incêndio começou mas realmente o estrago, como você está vendo aí foi quase que 100% dentro dessa residência repito mais uma vez, ninguém se feriu mas a família está precisando aí de roupas para criança quantia em dinheiro, comida, qualquer ajuda será bem-vinda Avenida Mochotó, aqui em Paulo Afonso ajude essa família que teve a sua casa incendiada obrigado pela sua audiência obrigado